Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Telegram. Isso aí, o Telegram que é um programa parecido com o WhatsApp, só que melhorado, com algumas funcionalidades a mais. E é o que muitas pessoas estão falando hoje em dia, é mais sobre ele, comentando as questões de segurança dele, fazendo um comparativo também de WhatsApp e Telegram. No vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho sobre o Telegram. Vou acessar aqui o meu celular para mostrar para vocês um pouco de como é o Telegram. Vou colocar aqui para gravar a minha tela. Para mim está mostrando um pouco das funcionalidades dele. É claro que depois vai de gosto de cada um ter o WhatsApp ou migrar para o Telegram. Cada um escolhe para onde quer, ou ter os dois no caso. Eu já estou começando, já faz tempo que eu tenho também o Telegram. E uso muito o WhatsApp e o Telegram também. Então vamos lá. Aqui no meu celular, vou abrir aqui então o Telegram. Bom, primeiramente aqui, nessa interface aqui, quando abre o Telegram, você pode ver que tem várias pessoas aqui, vários nomes de pessoas, dizendo aqui e tal, fulano entrou para o Telegram, entrou para o Telegram, entrou e tal, tal. Então assim, todos os teus contatos que tu tem ali, eles vão, sempre que um contato novo entrar no Telegram, vai aparecer ali, já vai vir uma mensagem no teu Telegram que a pessoa tal entrou e está utilizando o Telegram. Primeiramente você vai, claro, criar, aí vai adicionar aí o Telegram, vai baixar ele no Play Store, vai procurar lá Telegram, vai baixar e aí vai instalar ele normal. Vai vir aqui, vai colocar uma foto, vai colocar todo mundo no celular, tudo mais. Então beleza. Então vamos começar aqui. Novo grupo. Você vai poder criar um novo grupo, até 200 mil membros, é um número muito grande de membros para o grupo. E tem os super grupos também, que podem também estar criando super grupos. Tem um grupo e chegou um determinado tempo que aumentou muito mais, você vai migrar para um super grupo. O bacana desses grupos aqui é porque você pode também estar colocando botes, botes são um robô que trabalha para ti, que você vai poder colocar ele como administrador do grupo, além de você, você pode escolher as pessoas que você quer colocar como administrador e também pode colocar um bot. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele quando você vai colocar, talvez o teu grupo tenha regras, tem algumas coisas que não devem ser faladas, tudo isso você vai estar colocando, configurando ele para quê? Se a pessoa, por exemplo, um novo usuário entrou no teu grupo, ele já vai mandar essas regras lá no grupo para que esse novo usuário leia. Configurou lá que palavras agressivas ou algo mais for falado, não pode ser falado, mas determinado contato falou, ele pode ir lá excluir essa pessoa automaticamente. Você pode configurar ele, esse bot também, para que a pessoa não possa falar, repetir as mesmas palavras, por exemplo, mais de cinco, seis vezes, se você fizer isso, ele vai lá e excluir essa pessoa. Então, é um bot, que aí fica mais para os próximos vídeos sobre o mecanismo bot e as suas funcionalidades. É mais para mim dar uma palhinha de como é o Telegram. Beleza, então aqui é um grupo, você pode estar adicionando pessoas, criando um novo grupo, vai adicionar primeiro as pessoas, claro, você vai adicionar as pessoas, vai começar a adicionar, 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 e depois vai dar um avançar e vai dar aqui um nome para o teu grupo. Beleza? Vamos lá. Novo chat secreto. O que é esse novo chat secreto? Então, aqui, o que acontece? Você vai poder conversar com pessoas num chat secreto, onde outras pessoas talvez não vão ter acesso a essa conversação. E o melhor de tudo, por exemplo, você pegou aqui, clicou aí num contato para chamar para um chat secreto, por exemplo, aqui, clicou aqui, chamou, você convidou o tal para um chat secreto. Então, o que acontece aqui? Criptografia de ponta a ponta, questão de segurança, 100 das 3 nos servidores, tem time de autodestruição e caminhamento desativado, ou seja, time live de autodestruição, o que significa isso? Significa que quando você configurar aqui, vai definir o tempo, você pode estar colocando quanto tempo você quiser. segundos, você pode estar colocando segundos, minutos, hora, dia, o tempo de autodestruição, ou seja, você está conversando lá com uma pessoa tal, você saiu e configurou lá ele para se autodestruir essa conversa em 12 minutos, deu um concluir ali, então ele vai, aquela conversa ali, vídeos, imagens, tudo que foi conversado entre vocês, vai ser autodestruir automático. Beleza? Então, tá bom, vamos lá, vamos voltar aqui, então. Vamos voltar aqui para me mostrar para você como que é aqui as outras questões. Novo canal. Então, aqui você vai criar um, dar um nome, uma descrição para o teu canal e vai estar adicionando as imagens, vídeos, tudo o que você quiser sobre os seus trabalhos, tá? para divulgar mais também seus trabalhos, fazer divulgações entre canais e tudo mais. Contatos. Bom, normal, contatos, vai aparecer os contatos aqui e tal, né? Mensagens salvas, pessoal. Como o Telegram, ele trabalha em nuvem. Então, você pode configurar várias mensagens aqui para que ele salve automático para depois, futuramente, você estar utilizando. Então, basta você colocar uma mensagem ali, né? Digitar aqui uma mensagem que você quer, clicar aqui em cima no canto direito, vai pedir para permitir, né? Então, vai pedir para permitir aqui. Clicou aqui em cima. Deixa eu só limpar aqui. Porque daí você tem que salvar aqui, adicionar a Home. Isso aí. Beleza. Vamos lá, então, agora. Chamadas normal, né? Chamadas, tranquilo. Convidar amigos. Então, o que acontece? Pode, normal, compartilhar o Telegram com os amigos para que eles tenham conhecimento do Telegram e acabam criando uma conta e acabem acessando, começando a vir acessar. Então, aqui, por exemplo, você vai colocar aqui e vai mandar um convite lá. Pode ser por... Vai mandar por mensagem mesmo. Tá? Então, beleza. Foi lá. Tranquilo. Opa, voltei demais. Vamos voltar aqui. Convidar amigo. Configurações. Vamos lá para as configurações. Configurações. Tem muita coisa aqui. Bom, aqui em primeiro lugar, você vai estar colocando teu nome, né? Então, vai tocar aqui para colocar teu número. Alterar o número, se quiser alterar o número e tudo mais. O nome do usuário. Muito importante o nome do usuário. Por quê? Porque, diferente do WhatsApp, o Telegram funciona da seguinte forma. Você não precisa me passar o teu número de celular para que a gente possa conversar. Basta eu procurar em pesquisar, aqui em cima, pesquisar o nome do usuário. Por exemplo, se você procurar ali, meu nome, o Osmar Cola, arroba, arroba Osmar Cola, vai encontrar o meu Telegram e vai já chamar para uma conversa. Ou seja, questão de segurança também, ninguém precisa ficar trocando números de telefone. Eu não vou precisar ter o teu número de telefone. Legal isso, né? A descrição, né? Então, com que tu trabalha e tudo mais. Então, vamos logo abaixo. As notificações e sons, né? Tudo muito por padrão, né? Aí vai a critério de cada um escolher como que quer fazer isso daqui, né? Então, aqui, você... Depois a privacidade e segurança, aí cada um também, é... Você pode avaliar aqui e escolher como que você quer fazer, né? Cada um escolhe da melhor forma que desejar. Vamos mais para frente aqui, então. Dados e armazenamentos também funcionam como o WhatsApp, né? Onde você vai poder pegar e escolher o que que tu quer baixar no teu celular, vídeos, imagem, você é que opta e você é que escolhe. Então, aqui. Configurações de chat. Então, é o tamanho da imagem que você pode mudar aqui, o tamanho e tudo mais. as cores, né? Então, você pode estar mudando as cores. O... Visão da linha, né? Você pode escolher que tipo de linha que você quer trabalhar. Configurações aqui. Tem várias configurações também que você pode depois, com o tempo aí, baixar, com o tempo, olhar aqui em configurações de chat e olhar. Stickers e máscaras. Você pode ter várias ali, né? E você pode estar criando uma própria sua. Isso fica para um próximo vídeo aí que está mostrando como você criar seu próprio Stickers, né? Então, vamos ver aqui também. Daí, aqui, logo mais vem idiomas, então, né? Eu acho que, mais ou menos, sobre as funcionalidades. É isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Outra coisa bem bacana aqui que tem no Telegram é que quando você conversa, tem uma certa conversação, vou chamar aqui uma pessoa, eu mandei aqui, e mandei isso, por exemplo, e não foi legal, não foi certo. Eu clico em cima, então, eu posso editar. Olha só, posso vir aqui e arumar e mandar novamente. Olha só que legal, você pode estar editando, tá? Então, isso já é uma coisa bem bacana. Outra coisa bem legal também é que você pode mandar arquivos, você pode trocar de arquivos com alta qualidade, tá? No Telegram. Vídeos, quando você manda vídeos, pessoal, quando você mandar vídeos, por exemplo, o vídeo, ele tem seu próprio, o próprio, ele abre a própria, não precisa abrir em outra área, outra página, ele abre mesmo no Telegram mesmo, entendeu? Ele tem o próprio visualizador de vídeos também, o que é muito bom. E uma parte bem legal, bem interessante, essa vale a pena você saber, é que, por exemplo, vamos dar, agora vamos fazer um comparativo que o WhatsApp, se você ligou no WhatsApp, na internet, lá no teu computador ali, e você, por exemplo, ficou sem bateria ali, o celular desligou, acabou, né? Está sem bateria, se desligou o computador, se desconectou, já era o WhatsApp, você não tem mais conversação. Com o Telegram, você vai, você baixa um programinha que ele é instalado no teu computador, e aí você abre o Telegram, o web, no teu computador, e não tem, pessoal, se acabou a bateria, do teu celular, você vai continuar conversando com quem você estava conversando, igual, normal, não afeta nada nessa coisa, que é uma vantagem muito interessante, tá? Que há muitas preocupações, às vezes o pessoal está ali, teclando, o WhatsApp é aberto, a bateria está acabando, acabou, perdeu uma negociação, perdeu alguma coisa. Com o Telegram, isso não tem. Acabou a bateria do teu celular, o Telegram continua a funcionar ali na tua tela, do teu computador, tranquilo. Beleza, pessoal? Bom, algumas dicas, então, eram as mais importantes, mais legais, sem contar os bots, mas eu vou estar gravando outros vídeos sobre bots, alguns bots que você pode estar colocando para responder, para vender, e tudo mais. Então, se você gosta disso, já se inscreve no canal, ative as notificações para você receber os próximos vídeos e estar esperto aí para estar já utilizando eles 100% e indo configurando aí, colocando muita tecnologia no teu Telegram. Beleza? Grande abraço a todos vocês que estiveram acompanhando até agora, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.